Fala pessoal, se você quer saber como remover a conta Google desse Motorola aqui, esse aqui é um E22, tá no Android 12 Assista o vídeo por completo aí, tá? Presta atenção nos detalhes que vai dar certo aí, ok? Então não esquece pessoal, já vai deixando o like, se inscreve no canal e aí tá o vídeo pra vocês como remover a conta do Moto E22 atualizado, ok? Então é nós família, tamo junto, segue o vídeo Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal E hoje galera, eu tô aqui com esse Moto E22 Pra fazer o... remover aqui a conta Google dele O PEST já desligou Mas assim pessoal, um procedimento que você tem que prestar atenção aos detalhes, certo? Tem dois métodos, um se ele abrir o YouTube, beleza E se não abrir pessoal, aí já é outra história A gente tem que tentar o método aqui mais... se mais atualizado, certo? Então presta atenção no vídeo, não esquece aí, deixa o like, se inscreve no canal se você gostou E acompanha a gente aí que... presta atenção, vamos começar aqui Primeiro de tudo pessoal, você vai ter que ter o Wi-Fi conectado, claro E se eu botar pular aqui, ó... vai para o Wi-Fi, tá com o cadeadinho lá em cima Eu já vou conectar aqui na minha rede Eu vou estar conectando aqui na minha rede, tá? Deixa ele avançar aqui Será que eu botei a senha, certo? Aí eu errei a senha Agora vai Conectado A gente já vem aqui, ó... eu não vou nem adiantar aqui Para a próxima tela, porque já dá para ver o cadeadinho Então sabe que está bloqueado Vem aqui em política Para a gente não perder tempo Porque tempo é dinheiro Vem aqui em política pessoal Espera carregar aqui Vem aqui sobre Desce, desce Desce Aqui, ó... declaração de privacidade do site Clique em cima Sobre de novo Vem aqui, ó... Suporte, Motorola Clica aqui em cima dele Apareceu aqui, pessoal Notem que esse aqui já apareceu O bonequinho ali em cima Melhor ainda Se ele não aparecer Vai aparecer a opçãozinha aqui É... Composto de contato com alguém Você clica Lá embaixo Fecha ela Que ela aparece aqui Vem aqui, ó... Sigue em... Clique em cima Vem aqui, ó... Clica no vermelho Motorola Conta Criar Conta Deixa eu botar mais distante aqui Vem aqui na senha, pessoal Você digita aí alguma coisa Na verdade, não precisa digitar a senha Me equivoquei Clica aqui em cima da senha Segura Compartilhar Ok? Mensagem Creio que esse aqui vai abrir o YouTube, galera Acho que não vai pedir a atualização Digita aí qualquer número pra você enviar Você vai digitar aqui, ó... www... Opa... www.youtube.com Envia Clica aqui, pessoal, em cima Coloca pra abrir aqui o YouTube Ó, não abriu Não tem problema, pessoal Volta Tira um print aí Volume pra baixo E o power Tira um print da... Eu apaguei a tela Tira um print aí, pessoal Por que tu não quer tirar print, abençoado? Tá pegando no botão aqui, não? Ó, deu bom Botão pra baixo Não tá pegando Eu vou tirar uma foto aqui Uma foto qualquer Vou anexar essa foto Ok? Vem aqui na foto Clica em cima dela Compartilhar Certo? Aqui você arrasta pra cima Tem aqui, ó... Pesquisar Imagem Abre aqui Botar aqui pra baixo Aqui, ó... Só fiz atualizar aqui Chegou no Google Ok? Só fiz arrastar pra baixo VN1 Net Bypass Vem aqui Todos Bypass Open Setting Tá vendo aqui? Clica nessa opção Aqui, pessoal Você vai procurar Aqui, ó... Se você tentar vir Vamos tentar por aqui Nos apps Ver todos os apps Procurar aqui, pessoal Google Play Services Desativá-lo Forçar a parada Se por acaso, pessoal Acontecer Dele não Dele não Desativar Você vem aqui, ó... Você usa ele aí Por algum tempinho, tá? Vem aqui Bateria Uso da bateria E ele vai aparecer aqui, ó... Usou 1% Você pode desativar ele Por aqui também Certo? Aqui eu já vou também Vim nos apps aqui Vou desativar Esse... Configuração do Android Certo? Vou também aproveitar Que eu já estou aqui E ver se eu posso Habilitar a função do... Ó... Menu acessibilidade Calma, deixa eu voltar aqui Vem o acessibilidade Menu da acessibilidade Ativar esse atalho aqui Por quê, pessoal? Quando eu voltar aqui nele Eu posso ativar o Play Service Por aqui Então você fez isso Você já volta tudo aí Pode voltar Volta Chegando a mensagem aqui Feita... Você pode voltar Chegou nessa telinha aqui Você vem Vem pular aqui Avança E vamos ver Essa página aqui Só um momento Vamos ver se ele apresenta Alguma coisa aqui Vou esperar aqui 30 segundinhos Ok? Para ele dar esse bug Aqui nele Esperei 20, tá bom? Venho aqui, ó Assistente Configurações E vou ativar aqui O Play Service de novo Não quero nada com você Vou botar aqui Configurar offline Avanço Aceito e continuo Vou mais aceitar Já vou pulando aqui, ó Agora não Agora não Agora não Agora não Avanço Avanço Concluído Então pessoal Conta Google Como vocês podem ver aí Removida, tá? É... Aqui estava dando aquela mensagem Mas a gente ativou Aqui pessoal Você para finalizar Vem só no menu Acessibilidade de novo E desativa essa opção aí Para sumir aqui da tela Feito isso pessoal Pode utilizar seu telefone Normalmente agora Ok? Então pessoal Não esquece aí Deixar o like Se inscrever no canal Faz exatamente aí Como eu fiz Que vai dar certo Beleza? É... É isso pessoal Tamo junto Valeu É nóis Tchau 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 Tchau